Eu tô canetando mesmo assim, tá usando o bique Se não tem chamei tua, minha mina fica triste Quando eu comprar um bar, eu vou passar fazendo o bibi Se não for da bar, eu vou gozar na tua cara Vem depois de 15, tá se achando o meu like Sempre visto preto, mas às vezes visto white Homem moderada pra não furecar minha like Essa misto quente e um pingado é muito white Tô pisando fofo porque o Nike é de verdade É mesmo, é? Não sou amigável, então não quero amizade Ah, desculpa, sim Eu não encontro sasque só, mas chega a dona e tá Aí sim, hein? Começa a magrir em filme usando o ringue Falei com o Raku que essa track e essa é light É light, hein? Na pose do Wellington, eu não fecho com o light Jamais Vou meter um cat e quero que se foda light Deixa eu dar dentro e esse leite Leite, então é light Eu tô canetando mesmo assim, tá usando o bique Se não tem chamei tua, minha mina fica triste Quando eu comprar um bar, eu vou passar fazendo o bibi Se não for na pele, eu vou gozar na tua Vem de voz de 15, tá se achando o meu like Sempre visto o preto, mas as vezes eu visto o like Sou bem moderada pra não furecar minha like Essa misto quente e um pingado é muito white Tô pisando fofo porque o Nike é de verdade É mesmo, é? Não sou amigável, então não quero amizade Eu não encontro sasque só, mas chega a dona e tá Aí sim, hein? Começa a magrir em filme usando o ringue light Falei com a cook, essa track e essa é light É light, hein? Na coisa do L, então eu não fecho com light Deixa eu meter um cat e quero que se foda light Se foda light Vou jogar dentro e esse leite Leite, então é light